Antes de começar esse vídeo, quero mandar um salve para o R7DBZ, salve para o God Gamer, salve para o jogo de Android e salve também para o Lucas. Agora bora para o vídeo que está muito fera, meus amigos. Os traçantes cortam o céu, em dia de baile funk, tá exalado, chão, 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 pra dar um dia já vem no canto. A tal cara de elombrado, a cintura ignorante, no barraco tem fiel e na rua tem amante. Buggy de realça louça, é tudo que eu mais quero, 4 e 20 já marcou no meio a lua amarela. Júdira e lente eu vi, pra poder tampar a vista, rádio, fone, cara, coca, picadilha de artismo. Ela logo se entrega, quando viu o anjinho de peça, balançando a água rosa em cima da cinti dela. Ela logo se revela, quando viu o pH de peça, balançando a água rosa em cima da cinti dela. Ela logo se revela, quando desce na viela, e ainda traz a amiga que deixa a chota de preto. Ela logo se revela e desce e sobe na viela, ela traz uma amiga que deixa a chota de preto. Ela logo se interessa, viu o WJ de peça, balançando a água rosa em cima da cinti dela. Ela logo se revela e desce e sobe na cinti dela. Ela logo se revela e desce e sobe na cinti dela. A tal cara de elombrada, a cintura ignorante, no barraco tem fiel e na rua tem amante. Buggy de realça, louça, é tudo que eu mais quero. 4 e 20 já marcou no meio a lua amarela. 4 e 20 já marcou no meio a lua amarela. Pra poder tampar a vista, rádio, fone, cara, coca, picadilha de artista. Ela logo se entrega, quando viu o anjinho de peça, balançando a água rosa em cima da cinti dela. Ela logo se revela, quando viu o pH de peça, balançando a água rosa em cima da cinti dela. Ela logo se revela, quando desce na viela, e ainda traz a amiga que deixa a chota de peça. Ela logo se revela e desce e sobe na viela, ela traz uma amiga que deixa a chota de peça. Ela logo se interessa, viu o WJ de peça, balançando a água rosa em cima da cinti dela. 5 e 20 já marcou no meio a lua amarela.